Se você gosta de curtir um jantar na noite paulistana, confira essa dica. Restaurante Rio Mar, o melhor da gastronomia peruana. A esquina mais famosa da cidade de São Paulo agora é peruana. Pois é, no famoso cruzamento da avenida São João com a Ipiranga, foi inaugurado o restaurante Rio Mar. Que nasceu do sonho de três irmãos peruanos. O restaurante oferece o que há de mais saboroso da gastronomia do Peru. O restaurante Rio Mar é autêntico, simples e cativante. Um lugar para ir com a família e com os amigos. Os pratos são preparados na hora e encantam pelo sabor e apresentação. Os drinks típicos tornam as refeições ainda mais divertidas. Milagros Ochoa, a diretora de turismo do Escritório do Peru no Brasil, prestigiou a inauguração do restaurante e nos contou mais sobre a cultura e atrações turísticas pelo Peru. Fala um pouco para a gente o que o turista brasileiro pode esperar visitando o Peru. Sem dúvida, não podemos deixar de falar nunca de Cusco e Machu Picchu. São os nossos pontos emblemáticos, são os pontos ícones do nosso turismo. Mas estamos há muitos anos já, nos últimos três anos, querendo encantar o brasileiro para ir a Lima. Para que Lima não seja uma cidade dormitória, para que Lima seja uma cidade que receba os brasileiros. Nós temos, não sei se você sabia, Marcos, que Lima é a única capital na América do Sul que está de frente para o mar, para o Oceano Pacífico. Lima é uma falésia, então você tem todo um calçadão nos bairros de Miraflores e San Isidro. Além disso, você pode fazer compras de nosso algodão, você pode fazer compras com a prata, joalheria, objetos de decoração. Você pode jogar cassino para o brasileiro que gosta da vida noturna. E próximo de Lima, às quatro horas e meia, você tem o deserto. Que está entre o mar e o deserto. O Pacífico, as dunas, Ica, Paraca, sobrevoar as linhas de Nazca, fazer um piquenique no deserto, passear em buggy, quatro por quatro, sobrevoar as linhas de Nazca que já mencionei, passear na Bahia das Islas Ballestas, em um barco, em um iache. Temos resorts nessa região, por isso nós estamos trabalhando bastante no destino Lima, Paracas. Dentro das estratégias de promoção do turismo, sem dúvida a gastronomia é uma plataforma que consideramos para promover ainda mais o nosso país, a gastronomia, a cultura. Os restaurantes peruanos estão no Brasil cada vez mais se instalando. Já são aproximadamente 30 restaurantes. E para mim, especialmente, dentro da responsabilidade de promoção do turismo, é uma satisfação estar aqui no restaurante Rio Mar. E acredito que, cada vez mais, conforme você vai fazendo a promoção do turismo, a gastronomia virá junto. Dentro da importação de produtos, dentro do pisco peruano que temos aqui, o pisco das vinhas Queirolo. Você já experimentou, Marcos? Vamos experimentar quando a gente estiver viajando para lá. A TV Travel News vai fazer uma viagem para o Peru em breve, e a gente vai trazer essa novidade para vocês. Sim, nós estaremos no Peru Travel Mart, que é uma feira de turismo, uma rodada de negócios. O Marcos está indo, representando o grupo Travel News, e justo estaremos visitando a vinícola Vinhas Queirolo, que temos aqui no restaurante. Será uma surpresa para uma próxima edição. O Rio Mar surgiu para contribuir com a grande diversidade cultural existente em São Paulo, e traz uma parte do Peru para a nossa agitada metrópole. O sucesso dos pratos com o público é certamente o reflexo da excelente administração do local. E para saber mais, nossa equipe conversou com um dos proprietários. Rosler, fala um pouco para a gente do seu restaurante que está sendo inaugurado agora. Bom, foi uma árdua luta, de muito sacrifício e trabalho, noites dormidas, noites não dormidas, mas a gente conquistou o nosso sonho de eu e meus dois irmãos construir um dos restaurantes peruanos vinhos no centro de São Paulo. O que o brasileiro que vier conhecer a culinária peruana pode esperar quando chegar aqui, Rosler? O prato bandeira, que está aqui no Brasil e no mundo, né? O ceviche. Um clássico junto com o ceviche é a Inca Cola, que a gente está provando aqui. É um clássico do Peru. Todo mundo que vai lá tem que provar. O ceviche é um cardápio de muitas variedades, especialidades como em carnes, em aves, peixes e frutos do mar. Tudo aquilo é feito instantaneamente, comida muito saudável. O Rio Mar está trazendo para a gente mais duas novidades. Conta um pouco para a gente do que está vindo aí pós-inauguração. Aqui a gente já inaugurou o primeiro andar. O segundo andar é o nosso planejamento de fazer um local especialmente para reuniões fechadas, jantares, almoços fechados. E o terceiro andar vai ser um round especialmente para drinks típicos do Peru, onde você pode vir e gostar, conhecer a casa, entendeu? É trair parte, um pedacinho do Peru, aqui no centro de São Paulo, que está dentro do Brasil. É legal que a gente está aqui, a gente está se sentindo no Peru, porque a atmosfera peruana, garçonete, garçom, todo mundo aqui traz um pouco dessa essência. Dá uma olhada no site do Rio Mar, dá uma olhada no site do que vem por aí e acompanha a gente. Essa foi mais uma dica de gastronomia do TV Travel News. Portanto, quando você estiver em São Paulo, não deixe de visitar o restaurante Rio Mar. Conheça mais sobre sabores, costumes e a gastronomia peruana na esquina da Ipiranga com a São João. Tchau. 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 Tchau.